Que hora era, hein? Era ceguinho, ele tava lá no... Ceguinho da noite, ô! Foi, né? Foi! Mas que eu não vi isso? Ah! A Maria Gago lá atrás de mim riu a claridade no mundo. Viu na nuca do Chico do Balbo. Aí riu a claridade no mundo. Ela disse que o Gago é aquilo ali no mundo, meu Deus. Eu ouvi essa zoada todinha. Aí tá com a claridade no mundo. Eu não vi sono, não. Eu só pensei que era pro lado do... É pro lado do... Foi, hein? Foi aqui, hein? Aí vem gente de longe. Aqui vem! Vem! Outro país mesmo. Vem a dar ela aqui. Vem a dar ela aqui. Vem a dar ela ali. Vem, vem, vem. Vem, vem. Aí passa pra uma cortada direta. Tem que estar perto. Tá que massa, tem que passar. Estão caindo nessa festa. Delícia. Meu amigo, aqui é um aço. É pra que tem cobre, né? Não, o cobre... É que é um aço, é um... É... O cobre é mole, meu amigo. É que eu... Eu mexo com o cobre. É que é aço. É que é um... Quem tem mas... É um o... É perto. É um olhar. É um olhar. É... É um olhar. É pra mim. É um olhar que tá seráading por twenties. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto